O Brasil é o país dos direitos. A mais nova pérola agora é o direito à inclusão digital, acesso à internet. A princípio, aos ouvidos das pessoas dominadas pelo senso comum, vão dizer que é uma ótima ideia, mas eu quero desenvolver isso. É claro que seria maravilhoso se todo mundo, todos os brasileiros tivessem acesso à internet. Agora, entre criar um direito e tornar isso realidade, existe uma diferença abismal. E esse é o problema do Brasil, porque aqui prevalece a mentalidade que se resolve os problemas criando direitos. Enquanto os problemas fundamentais, que a gente sempre repete, que é a carga tributária elevadíssima, a dívida interna enorme do governo, a ausência completa nos últimos oito anos de uma reforma trabalhista, previdenciária, tributária, é óbvio. E isso ninguém fala. Se você quer dar acesso à internet para todo mundo, então propicie os meios das próprias pessoas conseguirem esse acesso. Incentive a concorrência, desonere o empresário. Vamos acabar com essa mentalidade de dizer que os vilões são os empresários. Queremos mais provedores, mais meios de acesso, menos burocracia, menos regulamentação, menos impostos. Enfim, gire a economia e deixe que o mercado forneça esse direito. Por exemplo, você sabia que por ano, em média, cada empresa perde 2,6 mil horas por ano com burocracia? Isso sem contar que o nosso acesso à internet é um dos mais caros do mundo. Então, enquanto a gente for um país de ficar criando direito à felicidade, direito à internet, direito a não sei o que, não vamos sair do atoleiro. Agora o governo Dilma quer incentivar a internet com o Plano Nacional da Banda Larga, mas eu tenho certeza que vão oferecer o mínimo e vai ter muita gente satisfeita com o mínimo, enquanto o resto do mundo já está lá na frente. O governo tinha dito que para 2022 ia ter uma meta de fornecer acesso a 100 megabits por segundo. Até lá, 100 megabits já era. Vai ser o 1 megabits por segundo daqui de hoje. Em vez do Brasil copiar o exemplo da Coreia do Sul, que é um dos países mais conectados do mundo, a gente aqui está preso nessa besteira de ficar criando direito. Tão lindo, maravilhoso. Aí você pega a Constituição, coloca na parede e fica lá, admirando aquele direito que só fica no papel. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL